Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês, meninas? Meninas, vim aqui no recadinho rapidinho. Acordei agora, gente. Então, vou mandar um recado para as meninas, que aí fica mais legal agora de manhã, né, que a iluminação tá melhor. Deixa eu falar com vocês. Ontem eu não postei vídeo, mas já tem vídeo no canal já, e hoje pra vocês, tá? Eu vim aqui comunicar a vocês, gente, que eu criei um Instagram só pra gente, tá? O que acontece? Aquele Instagram que eu tenho, que eu coloco aqui, que é meu lá, meu refúgio, que tem muitos de vocês lá, eu não tô usando ele, tá? Assim, deixa eu falar pra vocês, explicar. Eu não tô usando ele para o YouTube, tá? Eu não tenho colocado o link, eu sei que vocês que me seguem lá sabem que eu não coloco link de canal lá. Eu, muitas coisas que acontecem, assim, no canal, tipo assim, exemplo, hoje já saiu um vídeo. Eu quero colocar pra vocês, gente, a tal horário vai ter vídeo pra vocês, pra vocês, porque eu sempre coloco na comunidade, né, do YouTube. Só que eu tenho sentido que na comunidade não tem abrangido tanto de vocês, sabe? E aí o que acontece? Por mais que o nosso canal aqui é pequenininho, sabe? É legal saber o horário de vídeo, tipo hoje. Vamos dar um exemplo. Ah, o vídeo tá saindo 7 horas, mas pode ser que aconteça de não der pra sair 7 horas. Eu vou lá rapidinho no Instagram, faço um stories pra vocês, pra vocês ficarem por dentro, tá? Então, lá naquele Instagram tem muitas coisas lá que eu não gosto de postar naquele Instagram, tá? Então, eu fiz um Instagram só pra gente, tá, gente? Um Instagram só mesmo pro YouTube, pra esse fim, tá? Às vezes acontece alguma coisa aqui em casa, né, alguma novidade, uma coisinha eu coloco lá em primeira mão, né? Então, gente, deixa eu falar com vocês. O Instagram, tá? O nosso Instagram novo que eu coloquei até agora nem tem amigos ainda, tá? Acabei de fazer ele pra vocês, pra nós. O antigo é meu lá, meu refúgio. Esse novo, vou colocar aqui embaixo, gente. Só vocês colocarem o arrobinha na frente e me buscar. E eu vou colocar também lá na comunidade, tá? O meu Instagram novo. Tô tentando postar na comunidade, por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Tô tentando postar na comunidade, não tá querendo ir, não sei porquê. Não sei se eu copiei o link errado, tá? Então, o Instagram novo pra gente, tá? Pra você que tem Instagram, pra entrar lá, saber o horário de vídeo, algumas coisinhas que acontecem em primeira mão, vai estar lá, é Mara Rosa Vlogs. Então, vai ser o mesmo nome do canal, que fica mais fácil vocês me acharem. Só que pra vocês entrarem no Instagram, vocês têm que colocar a arrobinha na frente, o arroba, tá? Eu vou deixar aqui como vocês têm que me buscar lá. Mara Rosa Vlogs. Tá bom, gente? É só esse recadinho. E hoje continua, né, o horário normal de vídeos. vídeos. Ontem eu ia até soltar vídeo pra vocês, mas eu me enrolei muito aqui, gente, nas tarefas de casa. Não deu pra postar vídeo pra vocês, tá? Mas hoje tem. Às sete horas da noite tem vídeo. Quero agradecer vocês muito, 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 muito pelo carinho de sempre, tá? Quero lembrar também, gente, de vocês ativarem o sininho. Às vezes eu falo, Mara... Gente, ativa o sininho. Vocês não... Às vezes vocês nem... Pra que Mara fala isso? Gente, o YouTube não tá avisando quando a gente posta vídeo, tá? Antigamente, a gente acaba de postar o YouTube e ia lá, Mara postou vídeo. Hoje em dia, não. Olha lá quem passou lá atrás. Hoje em dia, não, gente. Só se vocês ativarem o sininho. Vocês ativam esse sininho que tem logo embaixo do canal, tem um sininho. Vocês clicam neles e vocês botam, se eu não me engano, é personalizado. Não sei. Ali embaixo eles vão explicar qual tipo de notificações que vocês querem ter, tá bom? Só vocês clicando mesmo no sininho que aí, quando a gente postar vídeo, logo chega pra vocês. Quero agradecer o carinho de sempre. Quero pedir pra vocês, gente, pra vocês compartilharem nosso canal com seus amigos, tá? Eu não posso fazer nada por vocês, gente. Mas vocês fazendo isso por mim, Deus dá a vocês em dobro, tá bom? Falando do nosso canal. Tem um canal legal, maluquete. Olha quem chegou. Dá beijo pras meninas. Vamos falar pras meninas o que acabou de acontecer agora? Ai, soltou beijo. Ei, vamos falar pras meninas o que você acabou de fazer? Gente, ele acabou... Aquela porta só fica aberta. Ele acabou, gente, de jogar o meu celular pela janela. É essa janela que eu tô acabando de olhar. Ele jogou meu celular lá embaixo, gente. Um pouquinho que eu pisquei, ele jogou. Mas, gente, pra vocês verem, vocês que se preocupam com o Heitor, né? Que se preocupam com todos nós aqui de casa, ó. A janela, ela fica assim, ó. Só um breuzinho, tá vendo? Só um buraquinho mesmo, pra ele não se jogar lá de baixo, tá, gente? A gente só deixa assim esse buraquinho. Mas esse buraquinho passou o celular e ele jogou. Quero também dizer sobre as meninas que se preocuparam muito. Quando eu disse num vídeo lá de... Num vídeo lá da broa que mamãe fez, o bolo de fubá. Teve umas meninas que se preocuparam muito. Quando eu disse que a Heitor estava num banheiro só com balde. Realmente, gente. É preocupante. Tem, sim, casos de muita criança que morre, sim, dentro de balde, né? De bacia. Mas pode deixar, gente. Porque aquele momento, quando eu disse aquilo, vocês viram que eu logo passei o celular pra Mariah e Mariah terminou de gravar. E eu tô falando, tá aí pedindo timo, pedindo peito. E também, gente, o balde tava pouca água. Eu sei que com pouca água a criança também morre. Mas tava... Eu já tinha dado banho nele. Ele pediu... Ele queria continuar lá brincando. Então, eu deixei só um restinho de água no fundo. Mas eu quero agradecer o carinho de vocês e a preocupação. Tá, gente? Então, não se esqueça. Instagram, Mara Rosa Vlogs. Igual aqui na nossa casinha aqui do YouTube. Vai lá buscar a gente. Que agora eu vou amamentar aqui, ó. Querendo me virar pra me dar o peito a ele. Heitor, você quer o quê? Hum? E agora eu vou gravar vídeo pra vocês, gente. Vou pentear a juba. Porque eu falei pra vocês que acabei de acordar. Vocês coberam o dente. Vou pentear a juba. E vou... E vou cuidar desse bebezinho aqui, ó. Tá? Tô enviando agora pra vocês. Só vou dar uma editação. Vou editar um pouquinho aqui. Só pra colocar o nome do Instagram aqui embaixo. Ó. Fica na santa parte do Senhor. Tá bom, meninas? Beijo. Que Deus abençoe vocês, meninas. E, ó. Não se esqueça de compartilhar nosso canal, gente. Vai lá pros seus amigos. Indica Mara Rosa pros seus amigos. Compartilha. Curte. Tá, gente? Que Deus abençoe nosso canal. Abençoe nossa vida. Tua vida. Em todas as áreas. Em nome de Jesus. Lá tá ele. Tomando água. Jesus. Tá, ó. Fica na santa parte do Senhor, meninas. Beijo. Tchau. Tchau.